Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Faltando um dia para o maior leilão de petróleo do mundo, o excedente da sessão onerosa, o ministro de Minas e Energia anunciou que o governo fará uma nova licitação das áreas do pré-sal, que eventualmente não forem vendidas. E disse que o governo espera arrecadar, com o mega leilão de amanhã, cerca de 106 bilhões de reais. O bônus é fixo e o que diferencia o vencedor é justamente o que oferecer acima da alíquota mínima de partilha. E só no leilão, o leilão de amanhã, há perspectivas de arrecadar até 106 bilhões e, se nós considerarmos aqueles que a Petrobras exerceu direito de preferência, 70 bilhões. Ou seja, amanhã poderá ser arrecadado mais do que tudo que já foi arrecadado nos últimos 20 anos em todas as licitações realizadas. A Caixa Econômica Federal pagou até agora mais de 17 bilhões de reais do saque imediato do FGTS para 41 milhões de trabalhadores. Assim, até a última sexta-feira, a Caixa atendeu cerca de 43% dos 96 milhões de trabalhadores contemplados. No total, serão injetados na economia 40 bilhões de reais. A Estação Comandante Ferraz, destruída por um incêndio há sete anos, está nos últimos preparativos para a reinauguração prevista para janeiro do ano que vem. O nosso enviado especial à Antártica, Maurício de Almeida, já chegou ao continente gelado para mostrar como esse trabalho está sendo feito. Dá uma olhada aí. Olá! Depois de três dias viajando, uma travessia longa do Rio de Janeiro até a Antártica, já dá para perceber que com todo esse visual gelado aqui atrás, nossa equipe chegou à Antártica, o continente do gelo. Nesse momento, eu estou caminhando pela sacada da futura Estação Comandante Ferraz. Está sendo realizada uma visita técnica. É uma estrutura que impressiona. Só para dar um detalhezinho para vocês ficarem sabendo, aqui fora, a temperatura negativa lá dentro está acima de 25 graus e tudo isso é feito sem gastar muita energia. Sabe como? A estação faz o aquecimento utilizando a energia e o calor que é gerado dos geradores que servem para funcionar, são utilizados para funcionar a base aqui brasileira na Antártica. Esse é apenas um dos muitos detalhes tecnológicos inovadores dessa estação brasileira. O governo agora fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!